Olá, bem-vindos ao meu canal. O vídeo de hoje eu vou mostrar com o Nathanae. Temos aqui o slide. O feed. E vou tirar essas pontinhas aqui, ó. Pra decorar. Pra decorar. Vai ser muito bacana. Temos aqui o vermelho. O vermelho. O vermelho. O vermelho. O slide. Agora eu vou levar. Vou tirar várias pontinhas. E eu vou tirar várias pontinhas. Mas não usa tudo, tá, gente? Eu não consigo. Eu vou tirar e eu volto já. Olha, gente. O indiferente também. Holográfico. É muito louco. Eu tenho que... Ai, achei outro. Achei outro, gente. Estou colocando ele no cantinho. Acho que essas cores também são muito bonitas. Estou separando vários aqui. Porque eu sei que eu não consigo tirar todos. Mas eu quero vários. Vários, vários, vários. Gente, eu vou querer... Várias árvores. Várias árvores. Se eu tivesse uma, eu ia fazer várias. E cada um ia misturar. E fazer um bem diferente. Mas não dá, né, gente? Eu não vou fazer. Gastar, tipo, o colo todo gigante que eu tenho. Sempre utilizo pra não. Toda gente. Pra só um. Depois misturar. Podia ficar um tempão. É muito suco, né? Agora eu vou tirar vários. Já. Eu já tirei várias. As mesmas. Agora eu vou derrubar. Não dá muito. Eu vou rolar. A minha hora eu vestir. Meu Deus. Caiu aqui. Sem drogocinhos. Agora sim. Eu vou até fazer, gente. E que eu ia mexer aqui. Ó, por cima. Eu vou fazer uma vez, meu pai. Eu sempre faz várias brudas. Vamos lá. Vamos parar de relação, né, minha gente? O que eu vi é horrível. Então, pode ficar com a foto da vida. Eu vi, meu Deus. Cadê? O que eu vi é horrível, minha gente? Não tem convênio. 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 O que você quer fazer? Eu tenho uma cor de santa. 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 Aqui, aqui, aqui. Aqui, aqui, aqui. Aqui, aqui, aqui. Aqui, aqui, aqui. Aqui, aqui. Aqui, aqui. Aqui, aqui. Aqui, aqui. Vamos acreditar que vai dar certo. Vamos acreditar, gente, que vai dar certo. Aqui, aqui. 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 Aqui, 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 aqui. Aqui, 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 aqui. Aqui, 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 aqui. aqui, 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 aqui. Bem-vindos ao exame da filha. Bem-vindos ao exame da filha. Caiu o olho aqui. Ah! Esse é azul! Esse é azul? Que bonito! Amém! Gente, que bonito! Amém! 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 Agora eu estou tirando aqui um negócio para comer na minha mão E as pessoas que não trabalham sobre o Guilhane, porque isso não é malu, são des mãos, eles não tem nada a fazer Mas não é muito legal, não é muito legal, não é muito legal Mas é muito legal, não é muito legal Mas nós estamos em cima de tudo Os esclavos, os esclavos, os esclavos, os esclavos Mesmo bonjolim, c'est quand même o de vieux C'est plus bonjolim que là Ici, c'est vraiment la coupe, ça Mais tu en aches que c'est super riche Parce que... Agora eu tenho que colocar a fonte, gente Porque eu errei aqui, ó Aqui, uma das partes, ó Um, dois, três, quatro e aqui tudo no futuro quer. É? É a gestão? É? É, é. É. É, é. É, é. É, é, é. É, é, é. É, é. É, é, é. É, é, é. É, é, é. É, é. É, é. Olha que bonito, né, gente? É muito bonito, muito lindo. Eu não vi toda a estrela do resto. Aqui essas pontas vermelhas que eu não gostei muito, não. Essas pontas, eu gostei muito, não. Mas como é que era isso que eu sei? Agora vamos ao resto. Eu gostei muito. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não.